Esse amor que eu trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não convém minha emoção Eu queria dizer que te amo, dou uma canção Já não posso controlar, esse sentimento Cada dia aumenta mais, o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não convém minha emoção Eu queria dizer que te amo, dou uma canção Seu amor não vai ser meu, é meu Mesmo assim te amo, não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não convém minha emoção Eu queria dizer que te amo, dou uma canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo, dou uma canção Eu queria dizer que te amo, dou uma canção Eu queria dizer que te amo, dou uma canção Eu queria dizer que te amo, dou uma canção E te amo, dou uma canção Me traga mais whisky e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Que a som se eu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou o pobre apaixonado Boêmio do colar e o branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou o pobre apaixonado Boêmio do colar e o branco E a soma eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum verxame Duvido pelo efeito da bebida Que a sua que eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou o pobre apaixonado Boêmio do colar e o branco Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou o pobre apaixonado Boêmio do colar e o branco Do colar e o branco Do colar e o branco Hoje alguém pode se adorar Um disco de cartel Notamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo E a mocida de vidro na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida Acorda com calma Um tango dentro da água A velha história de um amor Que no tempo ficou Que a sol Põe a cerveja sobre a mesa Bando E eu toque de novo Que Tereza Esta noite vai ser minha E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou bem-vindo E o tango da vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu E é honra de lembrar E de chorar E de chorar Vem Alô seu Didi Que a sol Põe a cerveja sobre a mesa Bando E eu toque de novo Que Tereza Esta noite vai ser minha E vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou bem-vindo E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu E é honra de lembrar E de chorar E de chorar E é honra de lembrar E é honra de lembrar Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim buscar tua dor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite de dia Em seus braços meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha, eu precisei dos seus carinhos Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você E não interessa o que os outros vão pensar E não interessa o que os outros vão pensar E não interessa o que os outros vão pensar Será que esse gozo foi meu Será que esse gozo foi meu Seus olhos não olham os meus Seus olhos não olham os meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Seus olhos não iam Se alguém perguntar o que fiz por amor Eu não sei Saberia sentir essa dor que ficou Entre nós sóis O amor tem mil caras e mil faces Quando quer conquistar Este mesmo amor fere a galva Quando deixa de amar Será que a estrada tem fim? Será que ela gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que esse gozinho foi meu? Seus olhos não olham os meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Edinho Mas conhecido como Cair da Bazuca Será que a estrada tem fim? Será que ela gostou? Será que a vida ensinou A só representar? Meu nome Será que esse gozo foi meu? Seus olhos não olham os meus Amantes, amores, paixões Amantes, amores, paixões Lição de vida Listão de vida Sinto que é grande a tristeza Em intenso inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão e a vargura Despreze mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste A noite escurará Meu coração vai sofrendo A minha alma dolorará Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão e a amargura Despreze mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu A solidão e a amargura Despreze mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu É digno É digno O sol Porque ainda não brilhou No meu olhar Se as estrelas Decidiram se apagar E a solidão determinada Vive em mim O amor Por que espero Ainda não me aparecer Com tantas dúvidas Vejo cair no mundo meu Se sou alguém Não acordei pra ver se sou A chave A chave Que fecha o mundo De um alguém Assim como eu Às vezes penso Que não sou filho de Deus Sei que é pecado Até pensarei Que loucura Que culpa tenho eu Com pressão de voo Se meu caminho Se meu caminho é longo Mas sei que vou chegar Tenho um noivo que sofreu Tenho um noivo que chorar E as ilusões perdidas Eu tenho que encontrar Edinho Edinho Para a França Edinho Edinho A chave Que fecha o mundo De um alguém Assim como eu Às vezes penso Que não sou filho de Deus Sei que é pecado Até pensarei Que loucura Que culpa tenho eu Com pressão de voo Se meu caminho é longo Mas sei que vou chegar Tenho muito que sofreu Tenho muito que chorar E as ilusões perdidas Eu tenho que encontrar Eu tenho que encontrar Seu amor para mim Por mentiras Suas juras De amor que só deixaram Sombras Tristes assim Se deu amor Ou se deu verdade Se tu sofresses O quanto eu sofri Entenderias o dilema De um triste coração Que ama E da unha é feliz Sombras Nada mais A fortuna Em meu ser Sombras Nada mais Que me vão Me enlouquecer Se hoje Estás feliz Ao lado de outro Vivendo E eu sozinho Aqui sofrendo E aos poucos Eu morrendo Neste drama Sem ti E não Sombras Nada mais Atormentar Em meus dias Sombras Nada mais Nunca mais Tive alegria Se algum dia Eu fiz o som Vou ver se alguém Que nos braços Está Pode voltar Que eu estarei Como aquele mesmo amor Que guardo Para te dar Porém agora Se tu amo Se eu venho Peço que Esqueça Se eu ia te abrir Porque eu não quero Que este outro Sofreu Que eu sofri Vivendo Desta solidão Sombras Nada mais Acorturando Em meu ser Sombras Nada mais Que me vão Me enlouquecer Se hoje Estás feliz Ao lado de outro Vivendo E eu sozinho Aqui sofrendo E aos poucos Eu morrendo Neste drama Sem final Sombras Nada mais Da tua imagem Querida Sombras Nada mais Só tenho Sombras Na vida Na vida Oh Paixão Vai passar Meu parceiro Chimé Alô São Luís Dom Maranhão E o Chance é Deus O moral De Rui Baí Musicão Olhos Olhos de paixão Lábios de carmin Beijos de hortelã Pele de maçã Cheiro de jasmin Sorriso Sorriso Inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Zezé Júnior O mito da sofrência Abraça meu parceiro Beto Moças Skinny Balagens Olhos de paixão Lábios de carmin Beijos de hortelã Pele de maçã Cheiro de jasmin Sorriso Inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco Pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você E o chão cedeis O moral de Uibaí Sinto que é grande a tristeza Intenso inverno O meu destino O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei mais Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrega Tô lamentando a sorte Tô lamentando a sorte Que a vida me deu Eu vou caminhando Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que carrega Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou amargura Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que carrega Sinto a cruz que carrega Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Essa música eu quero dedicar A minha mãe e a todas as mães do Brasil Alô, Eric Alô, Netinho Essa é pra vocês Você fala por aí Que não me ama Você jura Que já não senti mais nada Mas a noite É pesadelo em sua cama Uma solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda Rabiscado São sintomas de paixão Mal resolvida De amor mal acabado Você deita Mas o sono te levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Se rasga Não se rapisca Agenda Quem esqueceu Não chora Quem rola Pela cama Quando se perde O sono É que ainda Me ama 3358-1138 Esse é o telefone Do sucesso Raimundino Tururu E Mário César Ao vivo Você fala Por aí Que não me ama Você jura Que já não senti Mais nada Mas a noite É pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Rabiscado São sintomas De paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você deita Mas o sono Te levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem Me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda Lembra Quando se esquece E rasga Não se rabisca Agenda Quem esqueceu Não chora Quem rola Pela cama Quando se perde O sono É que ainda Me ama Quem esqueceu Não chora Não chora Quem chora Ainda Lembra Quando se esquece E rasga Não se rabisca Agenda Quem esqueceu Não chora Quem rola Pela cama Quando se perde O sono É que ainda Me ama Não chora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus passos? Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse, chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Não me perdoe Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus olhos? Não me perdoe